Nós estamos aqui na Praça do Sol Sem dúvida nenhuma, muito sol O calor gostoso, abrasador do nosso querido Maranhão Da nossa amada São Luís do Maranhão Eu estou mais uma vez aqui pra mostrar pra vocês Através da RedeTV Que tá completando 24 anos O grupo Jovem Pan, o maior grupo da América Latina Do grupo Zildene Falcão e São Luís do Maranhão Tá? Essa canópola aqui tá fazendo sucesso, sabia? E vai continuar fazendo O que nós temos que mostrar pra vocês aqui? Imagens do estado em que se encontra essa Praça do Sol Há muitos e muitos anos Desde o tempo da ex-prefeita Conceição Andrade Com o apoio da Franere e do meu amigo Marcos Regada Foi implantado aqui, foi implantado este projeto Mas o projeto já decorreu décadas e décadas E precisamos renovar E graças a Deus, como eu sempre digo, né? Tudo de bom está acontecendo no governo Carlo Brandão Olha o jargão Tudo de bom é com o Carlo Brandão E o projeto já foi aprovado pelo governo do Maranhão Tem uma empresa que vai executar Ninguém vai ficar prejudicado Essa área vai ficar linda demais E essa gente que tá aqui Aproveitando esse verão gostoso Vai ficar muito mais feliz Com uma qualidade de vida melhor E com uma infraestrutura sensacional Eu vou mostrar pra vocês que nós estamos aí Com a história do nosso camarão de Panaquatira Que já tá chegando a 50 mil visualizações E eu vou mostrar hoje, através de uma churrasqueira aqui do João Quem vai ganhar essa disputa Se é o camarão ou é o churrasco O que você acha? Quem vai ganhar? O camarão está chegando a 50 mil visualizações Agora que nós estamos começando aqui a carne Vamos ver quem vai para extra vitória A retaguarda Continuo dizendo Tudo de bom acontece no governo O Carlos Brandão O Prato do Sol vai ficar nova Linda Tipo brinco Ok, ok, ok Confira aí Vamos lá E para corroborar Essa disputa entre o camarão de Panaquatira Que tá chegando a 50 mil visualizações E a carne aqui do João É João o seu nome? João Castro João Castro Quanto anos você tá aqui? Rapaz, 40 anos 40 anos É o que eu falei São décadas e décadas Então, vamos saber Você tá vendo as imagens aí João, pega aí um pouco do churrasco Que mostra aí Pra você ver Quem vai ganhar essa disputa Se é a carne ou o camarão Vamos ver Olha que beleza Aqui na Prata do Sol Tudo lindo Comida gostosa Maravilhosa Tá precisando É uma obra desse porte Governador Para deixar o povo mais feliz Porque entretenimento Lazer É com você E turismo Nem se fala Ok Confira agora Tudo de bom E maravilhoso O que acontece Na Rede TV 24 anos de história E o grupo Jovem Pão O maior grupo da América Latina Grupo Zildene Falcão Confira